A pesca profissional foi liberada essa semana no estado. Na região de Corumbá, a movimentação começou com pescadores animados para mais uma temporada nos rios do Pantanal. Pescador há 23 anos, a Bel já trouxe o primeiro carregamento de peixes à temporada de pesca deste ano. Após seis dias no Rio Paraguai, o pescador profissional comemora os 400 quilos entre exemplares de pintados e cacharas. Ele espera que a temporada deste ano seja diferente do ano passado. O rio está baixo, então este ano vai dar para nós fazer duas ou três viagens antes de dar adequada, com certeza. Ano passado teve que sair daqui e ir até a Porto Índio. Eu não peguei nem 200 quilos de peixe. Adequada é um fenômeno natural que, segundo os especialistas, é causado pela alta concentração de matéria orgânica nas águas. E isso acaba comprometendo a oferta de oxigênio. Muitas espécies de peixes acabam morrendo. Outra dificuldade enfrentada pelo pescador é a falta de embarcação. Hoje, parte do lucro é usada para pagar o aluguel do barco. Todo mês tem que pagar, que são 500 reais, eu pago por meio de barco. Porque não é pagar o aluguel e depois esse dinheiro não tem retorno, para nós é difícil. Parte dos pescadores de Corumbá, cidade que concentra a maioria dos profissionais do Estado, não possui as próprias embarcações. O sindicato da categoria acredita que isso dificulta o desenvolvimento da atividade na região. Eles alugam a embarcaçãozinha de madeira ou mesmo o bote. Às vezes a diária sai muito mais caro para eles. Situação que pode mudar a partir deste ano. A novidade da temporada de pesca este ano é que os pescadores vão ter acesso a uma linha de crédito específica para a compra de motores de polpa e também embarcações de alumínio. Com estes investimentos, os profissionais vão conseguir melhorar a renda e ampliar a atividade pesqueira aqui no Estado. Essa é a expectativa de Kátia, pescadora há oito anos do Distrito de Porto Esperança. Ela é uma das doze beneficiadas na primeira etapa do Pronaf da Pesca, Programa Nacional de Financiamento que destina recursos federais para pescadores artesanais. Agora, a pescadora pretende comprar um barco e um motor com os 15 mil reais que vai receber. Com o barco a gente se vira em tudo, a gente pesca, a gente aluga, a gente se vira de todo jeito, pega isca, então a gente não fica em casa, a gente não fica parado, a gente batalha porque é da gente, a gente vai longe e não importa a hora.